Que vergonha Vergonha de que? O senhor vai deixar ela fazer isso com o senhor? Então? Então o que? Aproveita que ela saiu e bota na feira sua garrafa de pinga Não precisa não, tá racarando nem beber muito não Precisa não O senhor que é o senhor tá salivando, para de ser frouxo Tu acha? Tome aqui a sua pinga que o senhor quer beber Não, não Melhor não Tá, confie Melhor não O senhor é um homem ou um rato? Deixa eu... deixa pra lá Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona Quem manda em mim sou eu Você não é a minha dona E eu não sou escravo seu Deixe de ser tão mandona